Zé Teodoro recebe, lança para Bernardo, chega Edu, dá dividido, levou o vazamento, Edu tocou na bala, volta outra vez, ele se deslatera ao direito do Zé Teodoro. Ardum, o lance soltando para Dilson, a Dilson para Zé Teodoro, ele sai para o jogo com um gol, o jogador Bernardo lançado. Recolheu pela linha, embarafou no campo, para o ataque, abriu para Silas, soltou pela velocidade, Silas tentando Lê, Lê aceitou, limpou pela linha direita, abriu um buraco na zaga, tentou em Silas outra vez, é fogo no avental do parceleiro, voltou para Miller, pimba na gorduchinha, Zé Teodoro, Contral, e que gol, laxo! Di roda de Jesus, di roda deus, 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 pra set deeper, un gol, laxo da Maroudi!